Olá, gurias e gurizes, tudo bem? E vamos para o nosso segundo vídeo com a dica de clareamento de pele para o verão. Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E como eu falei no primeiro vídeo, a nossa base geralmente vai ser a farinha de arroz e a farinha de aveia. E a dica de hoje será para as peles sensíveis. Peles oleosas, peles com manchas, mas ainda assim aquela pele sensibilizada, que irrita com qualquer coisa. Por isso é muito importante fazer um teste na pele, para ter certeza de que a tua pele não vai irritar. Pode aplicar essa dica dia sim e dia não, desde que a pele não apresente alergia. Tu vai escolher o melhor horário do teu dia e começa, como sempre, lavando a pele. Se tu não tem o costume de esfoliar, não precisa, até porque a pele sensível pode irritar. E mesmo quem gosta de esfoliar a pele, não pode esfoliar dia sim e dia não. No máximo, uma vez por semana. E com a pele já limpa e seca, tu pode usar uma colher de sopa da tua mistura ali da farinha. E adicionar essa uma colher, uma ou duas cápsulas de vitamina E. A vitamina E, tu encontra em qualquer farmácia. É de boa para encontrar. E quem não tem a vitamina E, pode usar então o óleo de coco, só para dissolver a tua farinha, para dar aquela liga na farinha. Ou então, e seria o mais indicado, usar o Bepantol. Porque nessa junção, o Bepantol, ele vai sobressair na hidratação, mas também ele contém a vitamina A. E vai ser uma ótima combinação com a farinha de arroz e a farinha de aveia. E agora é só aplicar no rosto todo. Pode aplicar no pescoço, no colo e nas mãos. Fica até 20 minutos e retira com água e com sabonete. Pode tonificar a tua pele depois e segue a tua rotina. Quem gosta de usar vitamina C, pode ser vitamina C em um creme rejuvenescedor, vitamina C junto com um outro ativo, vitamina C de algum produto já comprado em farmácia, que não seja de manipulação. Enfim, qualquer produto que tu tenha com vitamina C. Será uma ótima finalização para os dias que tu aplicar ali a tua misturinha. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.